Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila e eu sou voluntária da Spiritist Society of Chicago. Hoje vamos continuar com o nosso projeto Conheça-te a ti mesmo, utilizando o livro emocionário Diga-me o que sente, da editora Sestante. O sentimento que vamos falar hoje é irritação. O mundo está repleto de cores, sons e odores. Uns nos agradam, outros nem tanto. Alguns nos deixam irritados, nos incomodam de tal forma que invadem a nossa mente e não conseguimos parar de pensar neles. O latido de um cachorrinho pode despertar nossa ternura, mas e se ele ficar latindo o dia inteiro. O que acontece quando nos irritamos? Quando alguma coisa nos irrita, não conseguimos parar de prestar atenção nela. Algo incômodo passa a ser irritante quando achamos que não podemos mais suportá-lo. Uma irritação muito prolongada nos leva à tensão. E você? Quando foi a última vez que você sentiu esse sentimento de irritação? Tchau. Tchau.